A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Cenas atuais, situações divertidas e também críticas. Há 18 anos, a Companhia de Teatro G7 leva aos palcos da capital federal e do Brasil espetáculos cheios de humor, que já foram vistos por mais de um milhão e meio de pessoas. Mas, mesmo com o público fiel, o grupo precisou este ano captar recursos por meio da antiga Lei Rouanet, Agora, a Lei Federal de Incentivo à Cultura, para o show continuar. Encontramos essa criançada animada e fizemos uma proposta. Oferecer livros. Para nossa surpresa, não precisou de muito tempo para que elas escolhessem um exemplar e ficassem assim. Sentadinhas, focadas, lendo e compartilhando os livros. Eu tenho um pequeno problema. O livro, a gente aprende muito ler, para ele ficar muito inteligente. Caroline não só gosta de ler, mas gosta de clássicos, como Monteiro Lobato. Quem é o seu personagem favorito? Eu acho que é a Emília e o Pedrinho também. Eles dois. Livros, bibliotecas, estrutura. Tudo isso importa. Mas o que se sabe hoje em dia é que, para incentivar a leitura das crianças, o mais importante é a forma como se mostra o livro a elas. Eu trabalho muito da forma lúdica, com contação de história, entonação de voz, imagens. Não, ainda não, Pedro. Pedro, Catiúcio, boa noite mais uma vez para você. Eu sigo aqui acompanhando a movimentação da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. A gente está na fase agora de análise de requerimentos. O terceiro para adiar essa sessão. O primeiro foi para adiar por cinco sessões, foi negado. O segundo para adiar por quatro sessões, também negado. E os deputados analisam, neste momento, mais um requerimento para adiar a sessão por três sessões. A gente continua, portanto, na fase de discussão do texto. Ainda não chegou na votação do texto aí, propriamente dito. A gente está na CCJ, primeira fase de tramitação dessa proposta de reforma aqui na Câmara dos Deputados. O passo seguinte é a comissão especial e só depois vai para o plenário aqui da Câmara dos Deputados, onde, para ser aprovada, a proposta precisa de três quintos dos deputados, 308 dos 513, em dois sessões, em dois turnos. O Senado é a mesma alternativa, duas votações em dois turnos, três quintos, 49 senadores dos 81. Por enquanto, então, a gente continua na discussão e não na votação. Pedro e Catiúcia. Pedro e Câmara dos Deputados